Oi, amores! Sejam todos e todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal, como vocês estão. Espero que todos estejam bem, que a gente está bem, graças a Deus. Dando início a mais um vídeo aqui com vocês. Deixa muito like, gente. O like de vocês é importante. Se inscreve no canal se vocês forem novos ou novos por aqui. Deixa o comentário aqui abaixo, que eu amo ler e responder os comentários de vocês. E é isso, gente. Eu estava ali penteando meu cabelo. Agora é 1h20 da tarde. Hoje é domingo, tá? Nós estamos lá para cá da Dona. Ela tinha mandado mensagem ontem à noite. Falando assim, você vai para a Morrago da manhã? No caso, lá na cidade da minha sogra, né? Falei, vou, Dona, que não vai estar indo, gente. Levar a Manuzinha para lá hoje. Depois explico para vocês, tá certo? Porque a gente está bem atrasado, né, amor? A gente está indo almoçar. Ela chamou a gente para almoçar lá. Aí eles vão assar carne lá, entendeu? Aí é para levar um quilo de carne e um guaraná. Meu marido comprou um quilo de linguiça, né? E uma coca retornava. Então, ó, nós estamos com esse vestidinho sempre, porque eu amo ele. Passei um batãozinho lá para a sobrancelha. Pintei aqui de maquiagem. E é isso. Vou mostrar aqui a Manuzinha e meu marido. Tá bom? Para vocês. Aí a Manuzinha está assim, ó, penteei o cabelinho dela. Porque eu lavei o meu cabelo dela, gente, lá no tanque, ó. Né, Manu? Coloquei essa blusinha nele. E aquele shortinho, gente, que meu marido comprou no bazar, ó, já serviu. Ó, colocou o tanizinho, meio limpinho. Olha que bonitinha. Passou um batãozinho meu, ó, vermelhinho. Não muito, né, Manu? Uhum. Pequeno de vermelho. É, porque o dela sumiu. Aí meu marido está assim, ó. Colocou a blusa do Grêmio. É Grêmio que fala? Grêmio. Eu sempre confundo Grêmio com... Oi? Com qual? Grêmio e... Botafogo, Vasco? Não. Ai, não lembro. É Grêmio, né? Homenagem aos gremistas. Hoje eu sou de... Hoje eu sou de Rio Grande do Sul. É. Então vamos, né? Vamos. Bora, Manu. Olha a Mora, gente. Ela está achando que vai, cadê? Bora. Ela está aqui, ó. Ô, Mora. Depois nós vamos passar aqui. Nós vamos ficar um pouquinho lá nadando. Vamos passar aqui para poder pegar as roupinhas da Manu. E nós vamos levar a Mora também. O Nino não. O Nino já está grandinho. Gente, agora está dando subir no telhado. Gente do céu. Enfim, bora lá. Estou testando a câmera. Olha, gente. Coloquei o chinelinho novo. Pensa no chinelinho bom. Que delícia. Ortopédico, ó. Gente, eu cortei minha unha também, ó. Só não pintei. Está vendo? Só simples, gente. Vocês sabem, né? Mas, enfim. Bora lá. Esse cachorrinho está aqui, ó. Toco. Bobinho, né, Bob? Estou de barriguinha cheia já, graças a Deus. E o carro, meu marido, já tirou para fora. E o carro, meu marido, já tirou para fora. E aí E aí E aí Então, amores, aqui a gente tinha acabado de chegar na casa da Dana Ela tava falando oi pra vocês Ela tava esfriando ali o almoço do meu sobrinho A malandinha tava ali, ó, tomando um refrigerantezinho Tinha pratos aqui na mesa, o pessoal tava tudo ali fora Aí tinha uma alface aqui que ela tinha lavado, que ela ia temperar, né, depois Depois eu até mostro pra vocês E aqui, gente, duas panelonas, né, de arroz No caso, uma de arroz e a outra de frango Gente, olha que delícia, arroz soltinho Minha tia Nilva que fez, né Ela é minha tia por parte de pai, no caso, ela é irmã do meu pai, tá, gente? Meu pai já é falecido Pensa num frango maravilhoso E essas mulheres cozinham, gente Pensa numa tia minha que cozinha A tia Nilva e a tia Cida São as duas irmãs do meu pai, viu? Então, tava maravilhoso, gente, esse almoço Aí aqui eu tava picando o franguinho da Manu, né Que eu já ia esfriar pra ela também Pra ela poder tá almoçando Eu tô narrando, gente, pra vocês não ficarem perdidos aí entre o vídeo, né E não ficar aquela coisa muito enjoativa só de música A Manu já tinha sentado aqui, ó Tava almoçando com meu sobrinho E é isso Aí tava tomando refrigerante Aí, gente, tá almoçando aqui minha tia de blusa preta A irmã da minha mãe Os dois filhos dela, né Que são meus primos O namorado dela tá do lado dela Não sei se é a blusa roxa que ele tava, gente Ovinho Tá certo? Aí aqui tava assando linguiça Gente, eu amo pão com linguiça Depois vocês comentam aqui se vocês gostam É muito bom Aí vocês colocam alface pra vocês verem Maravilhoso Aí minha tia falou ali, ó Com vocês Vocês vão ver já já Meu sobrinho A Manu tava ali Enfim Aí aqui é o sogro da Dani A cunhada dela, meu marido A Vânia, né Que é amiga da minha tia Nil Essa de blusa laranjada Que vai mandar beijo pra vocês, ó Entendeu? E é isso, gente Ó, minha tia falando oi aqui pra vocês Namorado dela, né Também sorriu E é isso Aí minha tia tava lá Minha tia quer Porque quer, gente Que eu gravasse pra vocês Já já vou gravar ela, né Com o bebezinho no colo Que é o netinho Tá toda feliz com o netinho Aí aqui Eu tava mostrando meu almoço Que eu já iria almoçar Gente, pensa num frango Que tava bom E esse arroz Gente do céu Mas tava maravilhoso demais Meu marido amou Meu marido amou demais Esse frango Tava muito gostoso Eu queria que você estivesse aqui Pra poder comer Foi essa daqui, ó A tia Nil A irmã do meu pai Tá? Que fez o almoço Ela tava conversando aqui Com as crianças, né Com meu sobrinho Com a Manuzinha Tá vendo? Todas cozinha bem, gente Todas Aí aqui A Dani tava temperando alface No caso já tinha temperado Ó, que eu vou até mostrar pra vocês Alface com cebola, tomate Colocou azeite Nossa, gente Limão Tava muito bom E é isso Aí aqui, gente Minha tia quis aparecer, ó E mostrar seu netinho De dois meses No caso vai fazer dois meses Aqui do lado de cá O namorado dela E do lado de lá, gente É o papai do bebê Tá certo? Aqui eu tava mostrando O cantinho do café da Dani Que ela fez, ó A plaquinha foi a Nath Que deu meu outro irmão pra ela Esse armário, gente Ela ganhou de aniversário Que foi no mês de janeiro Vocês lembram que ela ganhou Um armário? Ó, eu tava mostrando pra vocês E as latas de matimento Também ela comprou, gente Então tudo combinou Olha como é que tá Bonitinha a cozinha da Dani Aí eu tava aqui, ó Tomando Acho que era Coca Com a Fantaúva Aí a Dani tava aqui Gente, vocês sempre falam, né Nossa, a Dani é muito caprichosa Manda beijo Manda abraço pra Dani Aí, gente Eu sempre falo pra ela, viu E aqui Meu cunhão tava assando Ponta de peito E tulipa A gente conhece por tulipa Azinha também Eu acho que vocês também, né Porque cada lugar é um lugar Então a gente conhece por tulipa Azinha Aí as crianças Tava brincando tudo Lá fora, de boa Amor, às meia-noite agora Tava ali tomando um banho Acabou de chegar lá Da casa da minha sogra É, a gente foi lá Pra casa da Dani Almoçamos Tava muito legal, né amor Muito divertido Minha tia dançando Tava tudo de bom Aí nós saímos de lá Era umas seis e pouquinho Passou aqui em casa Pra poder arrumar A roupinha da Manu E nós foi lá Pra casa da minha sogra Deixar a Manuzinha E ficamos lá Chegou lá As meninas tavam Todas bebendo cerveja Né Dançando E é bom, né amor Ver as pessoas assim Se divertindo Entendeu A Anais ficou lá Gente, até agora Faz uns quinze Vinte minutos Que a gente chegou A gente foi tomar um banho Porque não vai estar Viajando de madrugada Fazer a ressonância Tá gente É, uma hora e pouca De viagem, né amor Aí a Avon Vai passar aqui em casa Dez pra cinco da manhã E o exame Tá marcado pra meio de meio Entendeu Tomara que seja mais cedo Né Porque é bastante tempo Né gente Ajuda Aí Então só mesmo Montando vocês informados E o vestido em rosa Gente, que eu tava Eu gosto dele Porque ele é mais soltinho Então eu lavei ela Agora tomara que seca Eu coloquei ele lá no varal Mas se não secar Aí eu vou ter que colocar o verde Não vai ter jeito Mas enfim Então eu tô mesmo Só atualizando vocês A Manuzinha ficou lá Na casa da minha sogra Mas enfim gente A Manuzinha não vai estar Indo na escola hoje Porque já é segunda-feira Bem dizer Já é meia-noite E na terça-feira Não vai ter aula Aí então A gente vai estar Viajando de madrugada Aí eu vou gravando Um pouquinho pra vocês Tá certo? Do nosso dia por lá A gente vai lá Pra cidade de Franco No Hospital do Coração Teve uma escrita Que até perguntou Que até perguntou não Que até falou Dá, você vai vir aqui Na minha cidade Olha aí gente Que legal Pensa se a gente Encontrasse ela Mas enfim A Mora que ali Com menos levou Sua morinha O Nina não leva mais não Gente Que tá danadinho já Sabe? Tá uma benção E aí já tá subindo No telhado Enfim A gente tem medo De ele sumir, né? E é isso Então eu vou Deitar ali um pouquinho Vou tá fazendo A capa do vídeo De amanhã No caso de hoje Segunda-feira Fazendo a capa Respondendo os últimos Comentários que tem lá Parece que ignora o barulho Tá? Que é da descarga Ela tá com um probleminha, né? Enfim Aí meu marido Foi até desligar o registro Que a gente não vai tá Usando água agora Nós tomamos banho E aí então Às quatro horas Nós vamos acordar, né? No caso, levantar Nós vamos nem dormir direito Mas, gente, não vou perder Essa ressonância Faz quase dois anos Que eu tô esperando Aí o vestido tá ali Como vocês podem ver, ó Já lavei ele agora Tá ali Porque tá bem abafado Tomara que ele seca Entendeu? Se não seca Eu vou ter que ir com o outro Porque pra quem for novo Nova aqui, né? Gente, me deu um probleminha No joelho Tá? Aí eu comecei a fazer O tratamento, né? Com o ortopedista Também muito remédio É... E aí Ele me pediu tração Ele me pediu raio-x Eu fiz tudo Entendeu? E aí não deu nada Né? Nem no raio-x Nem na outração Aí ele pediu, gente A ressonância Entendeu? Então faz quase dois anos Já que eu tô esperando E eu não posso perder Amores Quatro e meia da manhã Acabei de me arrumar Já de vestidinho Infelizmente O vestido rosa, né? Não secou Entendeu? É porque tá calor Só que não tem vento Não tá ventando Se tivesse ventando, né amor? É Aí teria secado Meu marido também já se arrumou Bom dia, bom dia, bom dia Nós acordamos aos quatro e dez Mais ou menos Gente, eu não dormi Nada, nada, nada Eu fui dormir Eram as três e meia da manhã Se você acredita Porque eu tava respondendo Uns comentários E fazendo a capa do vídeo também Ainda ficou um monte de comentários Pra eu poder responder Então vai dar uma atrasadinha, né? Pra mim tá respondendo vocês E é isso, gente É assim mesmo Aí nós tá esperando Dar Uns quinze pras cinco Nós já vamos lá pra fora Já pra poder esperar a van, né? É isso Com sono Com sono, gente Com sono, sono, sono A gente vai dormindo daqui pra lá Gente, aí eu coloquei o chinelinho de novo Porque Pense num chinelinho maravilhoso Eu senti muita diferença Porque ontem eu fui pra casa da Dani Fui pra casa da minha sogra Com ele, né? Com o melhor topédico Não senti dor nenhuma Porque toda vez que eu saía Meus pés já inchavam Eu sentia muita dor nesse pé aqui, ó Entendeu? E dessa vez, gente Não doeu nada Porque eu ia explicar pra vocês Como eu tenho problema nesse joelho Dá pra vocês ver Que ele até é um pouco inchado aqui, ó Na perna Entendeu? Ele é mais inchado Ó Do que esse Tá vendo? Ó a diferença Ó Ó Que é mais inchado, ó Aí como eu forço muito esse pé Porque o outro joelho ali dói Aí Ataca aqui, ó Tá vendo? Dói tudo aqui, ó Entendeu? Então é bom que já faz a ressonância Que já veio aquilo ali também, ó Mas enfim, gente Né? Ele é maravilhoso Eu senti muita diferença Muita, muita, muita Não inchou meus pés Entendeu? Muito bom mesmo Tô amando Maravilhoso 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 Amor Maravilhoso 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 Tem mais ou menos noção Então a gente vai aguardar aqui até Meio dia Aí depois que fazer ozono Aí vem um rapaz buscar a gente Será que é a mesma volta? Vem Não, deve ser eu É? Maravilhoso Alô Aham. Amores, 11 horas da manhã, estamos aguardando o horário do exame. Aí, nós tínhamos saído de lá, onde eu tinha mostrado para vocês, a primeira vez, né? Aí depois nós viemos para cá, onde faz o exame mesmo. Gente, já dormi na cadeira, já acordei, já dormi, já acordei. Meu marido só dormiu uma vez, só fiz como uma vez. Só. Agora nós estamos aqui, nós sentamos aqui fora agora, né? Fui no banheiro agora. Enfim, a gente tem que ficar em jejum, né? Quatro horas antes do exame. Era umas sete e pouquinho mais ou menos, né? Ele comprou um café para ele, comprou um guaranazinho pequenininho para mim. E comprou dois pão de queijo, grandão, gente. Só que eu não gosto muito de pão de queijo, não. Ele pegou com meus dois. Foi, na amor, come, né? Come, meu pau. E tinha comprado um bombonzinho. Também, né? Foi. Mas nós está aqui, gente. Se o sol está quente, não esquentar. Nós também está guardando. Eu achei que o exame era meio de meia, meio de vinte. É. Vou mostrar para vocês aqui a parte que eu estou agora. Agora nós estamos nessa parte aqui, ó. Né, Mori? É. Aí, o outro lado, que nós estávamos, é bem na recepção mesmo do hospital. Agora nós estamos nessa parte aqui, ó. Muito grande aqui, né? Nós sentamos um pouquinho nesse banquinho. Tomamos um ar. Por um jeito, nós já vamos, porque a sentada não está boa. É, né, amor? Tem que sentar encostando. É verdade. Aqui é onde faz um monte de exame, gente. Onde eu estou aqui. Ressonância. Né, amor? É. Faz as coisas assim. Uma, 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 uma gráfica aí. E o sol, ó. Gente, aqui, esse hospital aqui, ele é diferente? Parece tipo um condomínio. É. Entendeu? Está na frente, tem a portaria, né? É, tem uma portaria. Parece um condomínio mesmo, de verdade. É mesmo. O que será que é para lá, né? É tudo hospital. Tudo? É lá embaixo? Gente, achei interessante. Ah, nós estávamos daquele lado ali, ó. Que é a entrada do hospital. Aí ali vende café, salgado, salgadinho, essas coisas. Entendeu? Dizem que naquele outro lado ali, gente, tem... Vende caldo de cana, pastel. Onde passou um caminhão lá na frente. Bem na entrada. Mas bem grande aqui o hospital. Então, amor. Isso aqui era uma e pouca da tarde. Nós estávamos voltando para casa. Gente, deu tudo errado. No final do vídeo eu vou explicar para vocês tudinho, tá certo? E é isso. Nós estávamos aqui atrás da ambulância. Dessa vez a gente veio atrás da ambulância, gente. Prensa, é horrível. Nada bom, hein? Não, 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 não. Amor, já é quarta-feira por aqui. Oito horas da manhã. Acabei de acordar. E vim finalizar, gente, esse vídeo para vocês, né? Que esse vídeo já é para hoje. Enfim. Foi um vídeo aí que a gente começou no domingo. Fomos almoçar lá na casa da Dani. Tá certo? E ainda tenho que narrar, gente, esse vídeo. Vou explicar para vocês o que aconteceu, tá? Aí, na segunda-feira, a gente foi para poder fazer o exame. Madrugamos, né? Vocês viram. E já era para eu ter finalizado esse vídeo. Começar do outro. Porque ontem, na terça-feira, meu marido recebeu o pagamento dele. Aí, a gente foi lá para a cidade da minha sogra, né? E a gente levou até a minha mãe. Perguntei para a minha mãe na segunda-feira de noite se ela queria ir, né? Ela ficou toda feliz. Foi bom que ela viu também o hotelzinho. Porque faz tempo que ela viu ele, né? Que é o meu sobrinho, né? O netinho dela. E aí, meu marido sempre vai, né? Quando ele recebe pagamento, ele compra as coisas lá, gente. Ele paga a conta, ele paga o açougue, ele compra a carne de novo. A gente vai num real comprar algumas coisinhas que são mais baratas que no mercado, né? Aí, eu vou até começar outro vídeo com vocês. Mostrando do sardinho que ele comprou. Aí, ele vai... Para pagar as contas dele, né? E... É isso, gente. Aí, tem um mercadinho lá também que ele compra. Aí, ele paga, compra outras coisas. Enfim. Aí, a gente vai fazendo assim, né? Por isso, gente, que eu falo para vocês aqui. Que a gente compra as coisas tudo na promoção. Tudo de picado. Porque se for fazer aquela compra do meio, não dá, não, gente. As coisas é muito caro. Enfim. Graças a Deus, né? Que ainda ele pega as coisas no mercadinho. Pega as coisas no açougue, né? As carnes. Entendeu? Não pega muito, mas pega um pouco. Mas, enfim. Resumindo tudo, gente. Era para eu ter finalizado esse vídeo gravado ontem para vocês. Mas, eu estava muito desanimada. Muito triste também. Porque, como vocês viram, na segunda-feira, a gente foi fazer o exame e tudo. Meu marido chegou, que é tendo ali. Enchei o pneu da bicicleta da Manu com ela. Lá no posto. Aí, gente. Tipo assim. Antes de fazer esse exame, a ressonância. Aí, a moça chama a gente para fazer algumas perguntas, né? Se a gente tem problema de coração, diabetes, colesterol, se toma algum medicamento, se tem alergia a algum medicamento, se a pessoa está grávida, quantos quilos a gente está. E aí, gente. No papel que a gente levou da ressonância, tem lá o peso que a pessoa pode estar fazendo. Se passar daquele peso, a pessoa não faz mais. Não pode fazer. Tem hospitais que a máquina, cada hospital acha que é uma máquina, sabe? Uma suporta aquele peso, a outras não. Entendeu? E aí, para mim, que era assim, eu olhando ali o peso, né? Eu estava até com medo. Falei assim, moça, estou com medo, né? De não dar certo por conta do meu peso. Enfim. Aí, a gente até pensou assim, não, deve ser a média deles ali, né? Mas vai dar certo sim. E aí, gente, ao mesmo tempo, eu estava com medo de fazer o exame. Mas, ao mesmo tempo, eu queria fazer. Porque é bom, né? É, porque já vê que a pessoa tem, enfim. A gente tem que orar, né? Que não dá nada. Entendeu? Então, eu queria muito ver meu joelho. E, gente, graças a Deus, meu joelho, de um tempo para cá, de uns dois meses para cá, não dói igual doía antigamente. Porque, tipo assim, eu entreguei tudo nas mãos de Deus, sabe? Então, meu joelho melhorou, assim, 90%. A única coisa dele é assim, por exemplo. Se eu ficar muito tempo andando, se eu ficar muito tempo em pé, se eu ficar muito tempo sentada. Aí, ele incha, sabe? Ele incha aqui o joelho e um pouco aqui a perna. Mas, tipo assim, não dói. Entendeu? Graças a Deus. Por isso que, às vezes, eu penso que é por conta do peso. Porque eu já fiz o tração. Já fiz raio-x e não deu nada, né? Eu acho que é por conta do peso. Por isso que o joelho acontece isso. E aí, tá? Ela me fez uma pergunta, tudo. Aí, ela perguntou, né? O peso que eu tava. Aí, gente, vou mentir para vocês, não. Eu falei assim, ai, moça, eu não vou lembrar. Porque eu falei para ela que eu tinha pesado no mês passado com a nutricionista, só que eu tinha esquecido. Aí, eu falei, eu peso, assim, mais ou menos para ela. Porque, tipo assim, não é assim, com vergonha do meu peso. Entendeu? Eu queria... Como é que se diz? Eu queria fazer o exame, entendeu? Aí, eu tava com medo de dar errado ali, se o peso passasse, né? Mas, nós já não tô nada, gente. Do mesmo jeito, ela teve que pesar. Ela pesa as pessoas, né? Enfim. Aí, a hora que me pesou lá, gente... Aí, ela me pesou tudo. A gente voltou para a sala de novo, porque a gente pesa em outra sala, né? Aí, a gente foi para outra sala. Aí, ela falou assim... Ixi, infelizmente, você não vai poder fazer o exame. Porque, gente, eu passei 12 quilos a mais da máquina, entendeu? Aí, ela falou assim... Você vai ter que conversar com o seu médico. Ou pegar outro encaminhamento, né? Aguardar e já falar que nesse hospital aqui, só é esse peso aqui. Entendeu? Se passar mais do peso, eles não fazem lá naquele hospital. Pode ser que tenha... Ela falou assim, lá em Ribeirão Preto, que é a cidade próxima, que é a nossa cidade, né? A mais próxima, sim. E pode ser também na capital de São Paulo, entendeu? E aí, gente, olha para a pessoa ficar quase dois anos esperando uma ressonância para acontecer tudo isso. É complicado. Gente, eu vou falar aqui para vocês, ó. Nós que somos acima do peso, que somos gordinhos, que somos gordinhos. É lógico, a gente tem que nos aceitar do jeito que a gente é, enfim. Mas a gente passa por certas situações que é muito triste, gente. Não é fácil, não. Mexeu muito. Não vou mentir para vocês, não. Mexeu muito na minha cabeça. Porque, olha, dois anos quase esperando a ressonância, né? Esperar chamar. A gente passamos o que passamos ontem. Ontem não, na segunda-feira, né? Acordamos de madrugada. Desmi lá na cadeira. Fiquei esperando. Aí, eu estava falando com meu marido. Se fosse particular, eu tenho certeza que eles dariam um jeito. Entendeu? Mas, infelizmente, gente, não consegui fazer ressonância por conta do peso. Porque tem um certo peso, né? Que a máquina suporta. Então, naquele hospital, é aquela máquina, né? Então, como eu sou acima do peso, não faz. Só se for em outros hospitais. E é isso, gente. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu não vou pedir... Esse exame de novo. Porque eu sei que vai demorar de novo. Entendeu? Então, não é fácil não, gente. Mexeu muito a minha cabeça. Muito. Ontem eu estava muito desanimada. Muito, muito, muito. Eu iria finalizar esse vídeo com vocês. Eu não estava nem sabendo como é que eu ia finalizar. Porque eu estava com a mente muito abalada. Até hoje, né? Eu estou. Mas não é por isso que a gente vai deixar de viver. E... Igual quando a gente quer emagrecer, né? Igual eu estou fazendo a reeducação ali. Estou comendo de tudo. Mas em pequenas quantidades, né? A gente tem que fazer pela saúde. Entendeu? Mas, gente, não é fácil não. Gente, gordinhos. Só quem é gordinho vai entender o que eu estou falando. A gente passa por cada situação que não é fácil. Então... Por um lado, gente, eu fiquei feliz. Né? Já vou contar logo. Por um lado, eu fiquei feliz. Porque a hora que ela me pesou, eu vi. Eu perdi 3,8 kg. Gente, só fazendo assim a reeducação alimentar. Sozinha. Sem a nutricionista que eu falo, né? E é isso. Então, por um lado, eu fiquei feliz. E ontem eu estava com a mente muito abalada, né? Estava com ansiedade também. Comi um pouquinho a mais. Não vou mentir para vocês. Ontem eu não chego aqui de casa. Como nós chegou, já era 6 e pouca da tarde. Que nós tínhamos a casa da minha sogra. Fiz uma macarronada, né? Com carne moída. Porque tinha uma carne moída que eu tinha fazido na segunda-feira. Quando a gente chegou, no caso, né? Lá de... Da cidade, onde eu fui fazer o exame. A gente chegou, gente. Eram as duas horas da tarde. Aí, meu marido foi jogar água no quintal. Eu dei organizada aqui na casa. Né? Aí, a gente tomou um banho. Deitamos aqui no chão da sala. Ó. Desmaiamos, sabe? Apagamos. Mas acordou, gente. Eram as 7 horas da noite. Vocês acreditam? 7 horas da noite. Eu não gravei para vocês. Mas, nada. A gente estava muito cansada. Minha mente estava abalada. A gente está fraca. Fraca, assim, de... Pensando, né? E aí, a gente fica só pensando bobeira. Mas, enfim. Aí, de noite, eu fiz um arrozinho branco. Meu marido esquentou a carne de churrasco. A gente tinha fazido no sábado, né? Que ele tinha fazido no sábado. Esquentou. Aí, eu fiz um pouquinho de carne moída. Aí, eu comi arroz branco com carne moída. E ele comeu carne moída também com churrasco. E foi isso, gente. Aí, no domingo, a gente foi para a casa da Dami, né? Aí, ontem, nós chegou da casa da minha só. Agora, seis e pouco. A casa estava toda organizadinha. Aí, só fiz um... De como tinha sobrado carne moída. Fiz um molho, né? E cozinhei o macarro. Mas, comeu só macarão. Então, eu estou finalizando o vídeo com vocês. Porque eu vou começar outro. Né? E é isso, gente. Foi tudo isso que aconteceu. Certas coisas a gente tem que passar na uma parte, gente. Né? E como eu falei para vocês. Não é assim... Com vergonha do peso. Enfim. A gente tem que aceitar a gente do jeito que a gente é. Mas, para a pessoa esperar dois anos, né? Uma ressonância. Chegar lá não dá certo. Gente, é triste? Mexe com a cabeça da gente? Com certeza mexe. Ontem eu estava daquele jeito, sabe? Ontem eu fui para a casa da minha sogra. Fiquei um pouco lá conversando com ela. Com a minha mãe, né? Almocei. Fui na casa da Nath um pouquinho. Aí, eu fiquei lá no quarto. Fiquei só lá, gente. Só pensando. Não para de pensar. Sabe? É complicado. E aí, eu não estava conseguindo, gente. De jeito nenhum, finalizar esse vídeo. E também não gravei ontem. Porque eu estava desanimada. Igual eu falei para vocês. Só por causa desse negócio que aconteceu. Triste que eu falo, né? E também eu não queria misturar, gente. O conteúdo. Porque é uma coisa tão, assim... Triste. Para continuar gravando, sabe? Eu não queria misturar um conteúdo com o outro. E aí, foi por isso que eu não gravei, tá? Então, esse vídeo mesmo foi só lá. O churrasquinho na casa da Dana. O almoço, né? Que foi maravilhoso. E a gente foi para fazer o exame, né? Mas não deu certo. É assim mesmo. É... Como que se diz? Na próxima vez, dá certo. Mas aí, gente. Eu vou estar levando o papel lá no postinho de saúde. Eu vou conversar com as meninas. Se tem como pedir novamente. Em outro lugar, né? Aí, se não tiver. Tiver que pegar encaminhamento. Assim, um monte de coisa de novo, gente. Aí, eu não vou pegar, não. Eu vou largar a mão. Porque, graças a Deus, eu falei para vocês, né? Meu joelho está, ó. Né? Ele só incha. Não, não vou mentir. Às vezes, quando dá uma dorzinha. Mas é bem pequena, sabe? E aí, eu não posso ficar muito tempo sentada. Muito tempo em pé. Andar muito. Porque aí, meu joelho já começa a inchar. E aqui, um pouco abaixo do joelho. Entendeu? Mas foi tudo isso que aconteceu. Não pude fazer o exame. Porque passou 12 quilos lá na máquina. E fazer o quê? A gente tem que aceitar. Entendeu? E é isso. E aí, eu não sabia, gente. Como eu finalizava esse vídeo com vocês. Eu não estava sabendo por onde começar. Eu ia finalizar ontem, né? Ia começar outro vídeo, tudo. Mas aí, não deu muito certo, não, gente. Não deu muito certo. E também na segunda-feira. Nossa, fiquei muito cansada. Minha Maria também. Aí, eu não conseguia editar, né? Eu ia finalizar na segunda-feira mesmo. Eu não estava conseguindo conversar. Porque eu estava muito cansada. E pensando também. E a gente dormiu cedo. Nós foi buscar a Manu. A gente levou até a minha mãe. E foi isso que aconteceu, né? Então, eu estou finalizando mais um vídeo aqui com vocês. Entendeu? Não foi um vídeo, assim... Muito, assim, de rotina. Está sendo um vídeo, assim... Um pouco triste para mim. Porque eu não tenho conseguido fazer o exame. E é isso, gente. Aí, eu vou estar finalizando, então. Para eu poder começar outro. Mostrar as coisas que a gente comprou. Nós foi lá no Real. Eu comprou umas coisinhas que super compensa, sabe? Tipo, desinfetante. Essas coisas assim. Para poder... O mercado é mais caro, né? Então, a gente aproveitou e comprou logo lá. Então, é isso, amores. Lá na casa da Dani, né? Eu gravei nosso almoço. Mostrei... Algumas pessoas, né? Da parte da família. Como as irmãs do meu pai. A irmã da minha mãe. Né? Então, foi muito legal. Elas são muito divertidas. Gente, alto astral mesmo. Até postei com vocês, né? Eu postei lá pelo Instagram também. E muitos de vocês, gente. Elogiando, né? Nossa, foi muito bom mesmo, gente. Muito, muito, muito bom mesmo. Gostei. É sempre bom a gente sair da rotina. Entendeu? É, porque eu sempre falo para vocês. Nossa família, se não, é reunida. Entendeu? Quando vocês veem, assim, a gente. Que aquelas pessoas ali. As pessoas que a gente se mais chegadas. São mais humildes. Mais simples. Então, a gente quer reunir com pessoas assim. Então, a gente prefere ficar em casa mesmo. E é isso. Porque não tem lugar melhor, né, gente? Do que ficar em casa. Não tem. Não tem lugar melhor do que ficar em casa. Não tem. Não tem. Não tem. Depois vocês comentam aí se vocês concordam comigo. E aí, de vez em quando, é bom sair da rotina. Rever a minha tia. Eu gosto de juntar com elas. Nossa, elas são divertidas demais. Então, é isso, amores. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, ó. Um beijo da gordinha sonhadora. E até o próximo vídeo. Se Deus me permitir. Tchau, gente.